tudo bem prazer meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo e hoje vai ser entre o Moto G31 versus o Galaxy A23 lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico então ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto e para iniciar esse vídeo nos dados técnicos do Moto G31 ele vem com Android 11 com sistema operacional octa-core 2.0 GHz com MediaTek LG 85 e vem na versão 4GB de RAM já no Galaxy A23 ele é um celular que vem com Android 12 com sistema operacional octa-core 2.4 GHz com Snapdragon 680 e vem na versão 4GB de RAM no quesito tela no Moto G31 ele tem uma tela Max Vision de 6.4 polegadas HD+, 2400x1080 pixels tem uma tela de 60 Hz uma tela OLED e uma câmera frontal de 13 megapixels já no Galaxy A23 ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas a sua HD+, de 2400x1080 pixels tem uma tela de 90 Hz uma tela Super AMOLED e câmera frontal de 13 megapixels já no Moto G31 ele é um celular que é 4G dual chip a altura dele é 16,2 cm a largura dele é de 7,4 cm a espessura dele é 0,8 cm e o peso dele é de 180 gramas já no Galaxy A23 ele é um celular que é 4G dual chip a a altura dele é 16,5 cm a largura dele é de 7,7 cm a espessura dele é 0,8 cm e o peso dele é de 186 gramas já no quesito câmera no Moto G31 ele tem um conjunto de câmera tripla sendo com a principal de 50 megapixels a grande angular de 8 megapixels e a macro de 2 megapixels já no Galaxy A23 ele tem um conjunto de câmera quadpla sendo com a principal de 48 megapixels a grande angular de 8 megapixels e a macro e sensor de profundidade de 2 megapixels o quesito bateria no Moto G31 ele tem uma bateria de 5.000 mAh amargenamento na versão de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória já no Galaxy A23 ele tem uma bateria de 5.000 mAh amargenamento na versão de 128 GB e um expansivo de até 1 TB no cartão de memória e antes de continuar esse vídeo não se esqueça de ajudar o nosso canal se inscreva no nosso canal deixa o seu like vai ajudar bastante e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer também nós deixamos na descrição links para você conferir o valores atualizado de cada celular e também celulares com desconto de oferta clica lá e confira e para dar continuidade nesse vídeo no Moto G31 ele vem com desbloqueio por reconhecimento facial botão Google assistente câmeras com modo noturno já no Galaxy A23 ele vem com sensor digitais na lateral câmeras com estabilização ótica e um desbloqueio por reconhecimento facial coloque no comentário qual o celular que você gostou mais se é do Moto G31 ou do Galaxy A23 também não esqueça de acessar outros vídeos do nosso canal e eu vou te aguardar até o próximo vídeo